Olá meus seguidores e meus perseguidores, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais um Rápido Dia de Sábado, aquele quadro que eu falo do meu dia a dia, do meu cotidiano, das coisas que me acontecem na semana, das coisas que acontecem na vida dos outros e venho aqui ser massacrado na semana inteira depois desse vídeo. Tá bom? Pra você que não me conhece, quer nesse vídeo de paraquedas sobre a minha real aqui no YouTube. Tem esse quadro todo sábado, ele vai ao ar no YouTube às 13 horas. Eu tenho um último quadro de Iva, de 15 em 15 dias, que você me mandou um e-mail para o Bebelma, de arroba gmail.com, tem um quadro de maquiagem, de bate-papo, de diquinhas e tem as lives da boneca. Agora roda a vinheta que a gente já volta. Bom, estamos, tudo bem meus amores? Cada dia eu viro mais saco de pancada aqui, mas tá tudo bem. Foi uma semana maluca. Gente, eu soltei, eu acho que dois vídeos, três vídeos essas semanas que me renderam muitos seguidores novos e muitos haters. Gente, o povo não aceita, né? O povo só quer ouvir o que o povo quer ouvir. Vamos começar pelo vídeo de sábado, que foi o vídeo da Cadilares, né? Daquela menina trans que destransicionou e virou menino, que agora é Manoel e aquela confusão toda. Até vazou áudio dele falando que ele tinha se transicionado pela mãe, que não era por vontade dele, que talvez ele ficasse infeliz, mas que ele ia seguir em frente. Que o importante era fazer a mãe feliz e foi isso que eu falei na semana passada aqui, inclusive. E essa semana os óbvios estavam todos no Twitter, estavam burbuí, mas vamos lá. Recebi uma saraivada de xingamento no YouTube, no Instagram. Teve uma mulher que veio no meu YouTube, macetou, mandou um texto deste tamanho, não contente. Eu fui lá e bloqueei, ela não contente, ela foi lá para o canal. Só que o YouTube, ele retém comentários muito abusivos por causa de algumas palavras que eu privei na plataforma para não chegarem até vocês. Na verdade, eu recebo a mensagem absurda lá nos comentários retidos, mas vocês não chegam a ver. Ah, um dos comentários era que eu tinha que ter mais tolerância. Eu e toda a comunidade LGBT, pequenininha a mais, eu nunca sei falar essa quantidade de letra, mas me perdoem, mas que eu tinha que ter mais tolerância, porque era da vontade da menina, que ela estava destransicionando porque ela queria voltar, que não estava... Eu apoio em noiva e gênero em grau, foi o que eu falei, é o que eu falei para a mulher, mas foi o que eu falei aqui, eu apoio a destransição. Acho que se a pessoa não está feliz, ok, ela tem que ir lá, fazer a destransição dela, ela lembrar aquela vida que ela acha que é de verdade, eu não vou questionar porque eu não estou dentro do coração dela. O que eu achei errado era ela criar aquele circo que ela criou em torno da destransição, televisionar, gravar, o corte de cabelo, o rebatismo dela na igreja da mãe dela, toda aquela parafernália, ela se arrumando, filmando com a mãe, mostrando, porque até ela mesmo disse que o chamado que ela teve de Deus, ela não ia ser influenciadora, ela não ia mais mexer com a internet. Aí estava lá, embursionando o ódio para cima da comunidade, isso que me estressou. Aí veio um outro cara, ele me chamando de cara, que eu era um homem vestido de mulher, aquelas coisas que você sabe, que a gente ouve aqui, tem muita coisa que vocês não chegam a ler porque vão direto para comentários retidos, eu só fui lá, lidei a conversa, bloqueei o avatar e o nome dele, enfim. Não vou ficar discutindo com gente transfóbica, com gente maluca. Aí eu fiz o vídeo de domingo, no Divã com a Diva, tinha um pai que apoiava um menino, que estava achando que era trans e tinha uma mulher que eu acho que estava namorando com um homem mais velho, como embancava ela, só que ela estava se envolvendo com um cara mais novo, aí algumas pessoas questionaram que o palpite que eu dei não estava certo, que ela tinha mais... Ok, eu também concordo, cada um tem a sua forma de pensar. Eu acho que ela tem esse caso, como um cara mais novo, que trabalha, que vai seguir adiante com ela, que se levar a uma relação, talvez, talvez, olha as aspas, abusiva de alguém que vai estar bancando ela. Mas se você acha, ok, para quem veio com educação no meu canal e falou, deu a sua opinião, eu super aceito meu canal, é democrático, para pessoas educadas. Mas teve gente que veio me xingar no brilho, lá e aí teve comentário retido também. Ai, gente, vamos para o vídeo de quarta-feira. Quarta-feira eu fiz cinco fatos ou cinco coisas que você, crowddressing, deve fazer para ter uma possibilidade, para ter uma assegação. Gente, foi um monte de comentário bom, mas teve tantos comentários de menina que não entendeu. Teve menina que veio falar que eu estava me sentindo, que eu não tinha, que eu não estava com essa, como é que ela falou? Ai, que eu estava querendo ditar regra e cada um era de um jeito, que não sei o quê. Eu deixo muito bem claro isso no princípio do vídeo, que eu não estava cagando regra para ninguém. Que cada um se vestia como que ele queria, que cada um se portava como queria. Se você quiser dar gritinho, se você quiser dar currinho, se você quiser botar um cocardo na cabeça, um plumeiro de pavão e ir para uma balada, você vai. Eu não vou, sabe? Tô, tô arrumado, tô, tô me achando, tô de brilhinho, mas eu acho, tô over, isso aqui é over. Mas isso aqui é vídeo. Se eu fosse sair agora, eu ia tirar isso aqui, isso aqui. Acho eu que vou sair, aí eu vou tirar isso aqui, vou dar um douradinho pequenininho e botar uma gorrinha com só uma gotinha aqui. Não saia um negócio desse, não gostem de vir aqui, porque chama atenção, porque fotografa bem, porque fica legal no vídeo. Para ir para a rua, eu vou tirar isso aqui, vou dar uma gorrinha dourada com fio de anjo, com brilhantinho e é isso que eu gosto. Um adeusinho menorzinho e dá tudo certo, mas cada um veste o que eu quiser. Se você quiser colocar uma melancia na cabeça, ligar um pisca-pisca e ir para a rua, anyway, problema é seu. Eu dei uma opinião, acho que funcionou para mim. Eu vou a qualquer lugar, uma caninha, não passo vergonha, não sou apontada, não sou ridicularizada, mas cada um vai onde quer, como quer, com a roupa que quer, fala no tom que quer. Se você quiser chegar igual a Fedora Vidala, na porta do restaurante, gritando, você chega, meu amor. O restaurante inteiro vai virar para cá para você, não porque você está bonita, porque você está dando escândalo e fica tudo bem, sabe? Eu nunca fui a pessoa de falar alto mesmo, na minha condição de menino gay, quando eu saio do mar, eu sempre sou uma pessoa de escândalo, eu não sou adurinha, eu pinto, eu rebolo, eu tenho, eu tenho meu esteridite, mas eu não saio por aí igual uma borboleta batendo asa, porque eu acho horrível, eu sempre achei. E isso não tem nada a ver com homofobia, com transfobia, isso não tem muito, tem a ver com educação, você pode ser um guia afetado, afeminado e falar baixo, mas cada um faz o que quer. Aí a outra veio dizendo que eu tenho, ah, uma veio dizer para mim que para mim é muito fácil, porque eu moro numa região muito boa, porque eu tenho acessibilidade às coisas boas, porque eu tenho uma vida boa, que para mim é tudo mais fácil, gente, você pode morar na pipoquinha da Pricopolo e frequentar o forró que você quiser, mas você pode chegar nesse forró com classe, você não precisa chegar onde você mora, no forró que você mora, dando xilique, dando pulinho, porque não é sobre isso. Então assim, foi uma semana que eu fui atacada, mas foi uma semana boa, assim, deu um boom de seguidor, né, eu virei o Contagira para 2.800, alguma coisa, que estava ali empacado, mas teve muita gente que ficou enlouquecida. Aí eu paro e penso, porra, eu vou vir aqui fazer mais um vídeo, aí veio umas cross no meu direct, muito fofo, mas, ah, eu adorei os vídeos de dica, porque você inspira a gente, um monte, eu recebi umas 30 mensagens de cross no ar, me tirando como inspiração, fico sublislongeada, agradeço, mas como é que eu vou, como é que eu vou, peraí, gente. Continuar dando louquinhas, se as pessoas hostilizam, né, o que eu tenho de sabedoria, o que eu tenho de vivência, de conhecimento, essas pessoas não querem, né, uma parcela quer, outra parcela não quer. Aí quando eu venho aqui, abro a câmera e tento passar alguma coisa, eu fico até com medo de parecer arrogante, de parecer que sou tornada a dona da razão. Gente, se você quiser usar cabelo de ráfia, lá no pé, se você quiser usar um vestido todo de parriter vermelho e a qualidade de detalhe, você vai assumir o seu risco, não estou dizendo nenhum risco de violência, o risco de ser agredida, sei lá, moralmente, as pessoas, só os olhares agredem a gente, né, eu não gosto disso, nunca gostei de ser olhada dessa forma, eu sempre gostei de ser olhada com admiração. Então, por isso que eu digo, para mim, sempre o menos é mais, que você chegar a um lugar e você chamar a atenção porque você está passável, bonita, passável com a mulher nunca, porque está na cara que isso aqui é uma cura do velho, está na cara que isso aqui é um menino vestido de mulher, e não é a minha intenção estar nesse lugar, minha intenção é estar como eu estou bonita e chegar no lugar que eu quero, nos lugares que eu quero chegar sem ser agredida. Agora, se você quiser chegar gritando, dando pulinho, dando saltinho, dando pinote, amiga, anyway, e é isso, meus amores, a minha semana foi bem conturbada, pode ser a semana, quando não era com o celular, não era com o notebook respondendo, tentando explicar, tentando, não vou mais vir aqui mais explicar nada para ninguém, não vou vir mais aqui reclamar, já falei isso melhor de vez, quer entender do seu jeito, entenda, quer dizer, sabe, eu não vou mais, sabe, eu estou atento para fazer um serviço, as pessoas às vezes tiram como disserviço, e ser o mesmo serviço. Então, fica na sua mão, fica na sua mão, menina, 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 menina gay, sabe, e esses babacas transfóbicos que vieram aqui também, da palpite, no meu ver, da Kate Larry, da Kate Larry, não sei lá, como é o nome daquela menina, estou nem aí para vocês, sabe, foi uma semana, foi até engraçado, eu falei, gente, três vídeos, o tanto que eu recebi de amor, Eu recebi bastante amor Tanto que eu ganhei de seguidores Ou assim Foi o tanto que eu ganhei de ódio Nossa Eu vejo a Paulinha Ferreira falando Toda semana eu estou nas lives da Paulinha Todo dia Porque a Raia faz Paulinha A Paulinha faz live quase toda noite E ela costuma dizer Quem tem rei é porque está incomodando Então deve ser isso Eu devo estar incomodando muita gente Eu devo estar ficando muito famosa Mesmo do tamanho que é meu canal Porque olha Gente eu estou para ver uma pessoa Para ser mais massacrada aqui do que eu Mas eu estou bem feliz Com o crescimento que deu canal essa semana Semana que vem a gente vai ter algumas novidades Mudou algumas coisas daqueles planos Que eu tinha falado de parada Mas eu ainda vou trazer novidades para vocês Eu também não sei se eu vou poder ir Na festa lá Que eu ia domingo no Barfão Porque eu tenho que pintar um trabalho Que eu não sei se eu vou poder recusar E é no mesmo horário Eu vou estar voltando do trabalho Que eu tenho que fazer Não sei se vai dar tempo de eu me arrumar E ir lá para o bar Para ficar na festa julgatória Mas qualquer coisa eu venho aqui e conto para vocês Esse domingo não teremos a live Porque eu já tinha anunciado que não ia ter E domingo que vem também não vai ter Porque a gente vai ter A parada LGBT Que é bem a mais Então eu preciso ver uma data com vocês Para fazer uma live no meio da semana Senão eu vou ficar morrendo de saudade Mas se bem que no meio da semana Quando eu venho fazer live com vocês Vocês não comparecem É uma coisa Sabe? Vocês precisam... Eu ponho um anúncio lá Que vai ter live Eu entro E... Cadê que vocês vêm para a live No meio da semana? Vocês só querem a live de domingo Vendo o restinho de domingo acabar É isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado E que vocês não fiquem chateados Com as reclamações Porque como eu digo para vocês Esses vídeos de sábado São para eu reclamar mesmo São para eu vir aqui falar Do meu dia a dia Do meu cotidiano E das coisas que me acontecem na semana Como eu falo na introdução do vídeo Então venha contar aqui Só estou feliz, já não estou feliz Sabe? Essa semana eu entrei em uma... Meu, gente Eu vou ficar mais um pouquinho aqui Eu fiquei assistindo Outro dia eu fiquei até 3 horas da manhã Com o celular assistindo O funeral do Ailton Olha que loucura 2 horas e meia de funeral Aqui na assembleia E mais inteiro Deu 2 horas e meia de vídeo Eu falei Gente, eu não morava aqui Eu acho que eu cheguei em São Paulo Um ano depois que ele faleceu É um ano depois Eu fiquei olhando as ruas Eu falei Nossa, as ruas E as ruas que eu passo sempre Onde eu passo o cortejo Olha que loucura Eu fiquei vendo um monte de coisa triste Essa semana eu estava louca Louca Onde eu melhorei um pouquinho Nossa Ouvindo umas músicas Tal Sabe? Para isso Sair dessa energia Então é isso, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Curte Compartilha Comenta Se você chegou até aqui Deixa um beijinho carinhoso Para mim Não esquece de curtir E comentar Que isso é muito importante Para o YouTube Entregar E entender Que vocês estão gostando Do meu conteúdo Beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo